Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui Kikei, fala é Gudu E hoje, antes de começar o vídeo, eu peço que você já se inscreva no canal se você não for inscrito E também vá lá no meu facebook.com.br GuduOficial se você ainda não curtiu a minha página e não acompanha a minha fanpage aí no facebook galera Por que que eu digo isso? Porque hoje eu vou passar só uma notícia Sobre o que que mudou na versão 0.35.0 de Pokémon GO no Android e na 0.15 para iOS O sistema de appraisal referente ao Pokémon GO que já está aí disponível na nova versão Ou seja, é um sistema de avaliação para verificar se o Pokémon teu é forte, se os IVs estão fortes E se o Pokémon está acima da porcentagem ideal que você gostaria, certo? Como assim? Bom galera, existem algumas frases que eu achei aqui em um site na internet Que eu vou deixar aí linkado na descrição do vídeo Já que você não quer usar o GO STATS Que é para você verificar de fato quanto de ataque, quanto de defesa tem o seu Pokémon Então, você não quer usar nenhum programinha indevido nem nada Você agora pode avaliar aí Através desta frase aqui, ó Significa que seu Pokémon estará dentro de uma range aí de 80% a 70% Se o teu líder de ginásio simplesmente falar essas frases aqui Ah, mas como é que faz isso? Bom galera, na prática você vai entrar ali Vai pegar um Pokémon qualquer Certo? Eu vou pegar esse Pokémon aqui, o Scyther E você vai ter um menuzinho Dentro deste menu Você vai aqui na lateral direita Vai ter ali uma medalhinha Escrito Appraise Certo? Você vai clicar nela E ela já vai começar a falar seu nome E ela já vai dar a frase aqui Overall, you Scyther is wonder What's a breaking talking Pokémon? Então, isso significaria que meu Pokémon aqui Está entre 80% e 100% do IV Mas, analisando um pouquinho mais a fundo Ela vai dizer se o ataque, a HP e a defesa serão bons Vamos ver o que ela vai falar aqui na segunda frase Primeiro ela foi Vamos verificar aqui seu ataque Então, meu ataque, vamos ver, beleza Ó E também aqui, a sua defesa estará equalizada Certamente são status impressionantes Então, eu vou ter que ver aqui Ela falou, certamente são status impressionantes Ou seja, está aqui, ó E o IV de ataque, de defesa, está entre 13 e 14, galera Também, possivelmente, é a questão da vida, né Porque diz que estamina não conta Mas, enfim Bom, está de 13 a 14 Eu tenho aqui o Gol Status instalado no meu telefone E eu vou mostrar para vocês aqui Se ela acertou ou errou, né Vamos aqui ver aqui Deixa eu mostrar aqui para vocês na tela Bom, ela falou que está entre 13 e 14 Realmente, galera Está entre 13 e 14 Está aí, ó Ela acertou aí o ataque e a defesa Certo? Do meu personagem Se ela falasse assim Instead of my calculations is incredible Porque estava muito acima Então, ela só faz o ataque e defesa Certo? Depois, ela simplesmente Se você clicar de novo Ela finaliza ali Sem nenhum problema O que eu achei meio interessante Isso também Então, eu vou deixar linkado aí Se você não quiser usar o Gol Status Para saber se o seu Pokémon é forte ou não O treinador Mas, é aquilo Você vai ter que ir Pokémon por Pokémon, galera Certo? Agora, eu posso, por exemplo, pegar aqui o Goldin Que eu já tenho o status deles aqui também Posso clicar nele aqui E clicar aqui em Appraise Aí, ela vai falar ali E vai ser Overall Use o Goldin's Wonder Ou seja Está de novo Entre 80 e 100 Aí, ela vai Falar assim Que o seu melhor atributo É o HP Né? É o HP do personagem E ela vai começar a calcular aqui Ó Esses status de set Isso é incredible Só que o que acontece Existe um status apenas Né? Que É... Está em 15 Que é a estamina Certo? Que eu estou consultando aqui na telinha Você pode ver aí embaixo Estamina está em 15 Ou seja Ela já buga o ataque E a defesa E depois ela finaliza ali Ou seja Se um Né? Pelo menos assim Eu encontrei uma pequena falha Se um desses atributos Já está em 15 Caramba Caramba Está em 80 e 100% Nossa Então é perfeito Vou farmar Vou para ele Porque ela falou aqui Que excedeu os cálculos Né? Daí fica meio que mais ou menos Né? Também aqui tem estatística Né? Se ela falou assim Que está equalitário É porque é ataque HP e defesa Né? Mas Enfim Cara Às vezes ela pode Né? Se confundir aqui Sabe? Ela pode falar Que o maior valor É tal Né? No caso ali Ela falou que era o maior Era a HP De todos os valores O maior é o HP Mas eu fiquei meio assim Cara Entende? E também tem aqui Para Candela Né? Ela fala outras coisas Aqui ó Né? Uou Não sei o que Estátil Excelente E o Spark Ele também fala Outra frase Porém A frase inicial É a mesma Para todos Então foi aí Apenas isso Que mudou Cara Tá? Fora isso Não tem mais Nenhuma frase De efeito Ok? Então só recapitulando Se você está no time azul Segue aqui A frase diferenciada Que a líder do ginásio Né? Do time azul ali Vai falar para vocês Agora vocês dão um pause Aí Vou deixar aqui Uns 3 segundos Aí Beleza? Agora vou adiantar aqui Aí a líder do ginásio Vermelho Né? Se você é do time vermelho Ela fala Né? Isso daqui Se você tiver qualquer status Número level 15 Né? O bacana ali Se você não for um jogador Tem um hardcrater Entre 13 e 14 E aqui o spark O que ele fala Né? Só vai mudar Essas frases aqui As primeiras frases ali São sempre as mesmas Certo? Sério galera Essas frases aqui Overall Ou overall Pokémon Realmente strong Decente e tal Cara Sei lá Fuja do strong E do decente Já transfira seu Pokémon Porque ele é fraco Depois Se no final da tua jornada Você quiser É Deixar aí Alguma coisa Mais épico Né? Eu vou Falar pra vocês Usarem o Gol Status E daí transferirem Quando o trade tiver Aí Então vocês podem Já ir coletando E mantendo só Os Pokémon Com IV Né? IV correto Se não quiserem Vão lá no meu vídeo Eu tenho um vídeo Sobre o Gol Status Só que você precisa Logar na conta Se pegar Dá problema Por acaso Que é um Scammer Então não é ideal Você usar sempre Gol Status E tal Só quando Uma vez por semana E tudo mais Que é esse daqui Eu sempre abaixo Vale a pena investir E também Um aplicativo aqui Chamado Gol Status APK Ou seja Tem esses dois vídeos Que eu não vou deixar Linkado aí Se vocês quiserem Vocês procuram no meu canal É bem simples Você vai colocar Gudu Oficial Gol Status APK Certo? Pesquisa aí Gudu Oficial Gol Status Que vocês vão ver aí Qual que é o aplicativo Pra vocês verificarem Certo? É Direto do servidor Ah, mas isso dá ban? Pois é, cara Ele é um aplicativo de terceiro Já foi dito Que se você usar Qualquer aplicativo de terceiro Sua conta sim Será banida Então assim Sei lá Aproveita pra ir Usando esse meio aí Pra ver se o Pokémon é forte Vai guardando ele Depois quando vier O trade Você fica só com os Pokémon Fortes Pelo Gol Status Né? Transfere tudo Pra aquela tua conta principal E seja feliz, galera Certo? Então é isso Até o próximo vídeo E falou Gostou do vídeo? Curta e compartilha Se inscreve no canal Certo? E também É muito importante De você estar Sugerindo algum tema novo Né? Pro meu canal Um vídeo aí Eu posso estar trazendo vídeos novos Certo? Então até o próximo vídeo Falou E fui Bom, galera O vídeo foi bem curtinho Mesmo Faltam dois minutos aí Pra dar os dez minutos É Não tenho mais o que apresentar Acho que é isso Se você quiser alguma outra atualização aí Ah, era a versão 1.5 Pra iOS Acho que o vídeo de hoje foi apenas isso Bom, já que vai dar dez minutos Eu vou finalizar com oito mesmo Não dá nada Até pessoal Dicas, críticas, sugestões de temas Nos comentários aqui no meu Facebook Né? Deixem aqui uma mensagem pra mim Eu sempre tento ler Ou aqui no comentário De alguma foto De alguma postagem Que eu fiz recente Ou aí nos comentários Desse próprio vídeo Certo? Bom Tem muita gente Perguntando sobre o Tuto App Galera Se você chegou até aqui O Tuto App Já era Não tem mais como baixar por lá Por isso que eu disponibilizei Outros dois vídeos Sobre APKs Também link direto Pra você baixar APK Que tem o controle Certo? Então tá aí também Vocês procurem aí Tá? Não tem muita O que falar E só Parece que vocês Compartilhem os vídeos aí E que o canal continue crescendo Pois estamos aí Com mais de dois mil inscritos Galera Eu achei isso muito legal E agora Vou dar um salve aí Pro pessoal aí Que ficou até aqui Né? Enfim Vamos ver Salve pro Lucas Santos Valley Pro Carmen Rodrigues Que são os últimos inscritos aí Do canal Certo? Espero que vocês As pessoas aí Continuem inscritas E compartilhando aí E dando aquele like Galera Vamos ver se esse vídeo aí Chega pelo menos Aos 100 likes Não é pedir muito E já ajuda aí A galera a saber O que que mudou De fato Se a galera não quiser Usar o aplicativo De terceiros Porque Não é da ban Sabe como é que é Alguém pode me perguntar Se é Agudo Como é que está Tua conta no bot Bom No bot Ainda está lá Está funcionando E quando tiver trade Sim Eu vou transferir os pokémons Com IV mais forte Pra minha conta principal E ver o que acontece E está todo mundo Lá no meu trabalho Pelo menos 10% As pessoas Já pararam de jogar Né Tipo Eram 10 pessoas Dessas 10 Apenas 4 estão jogando Os pokémons go Galera E está cada vez Mais Pessoas Desistindo de jogar Pokémon go Porque é um jogo De farmer Então a febre está acabando Beleza Então isso daí Um salve pra toda essa galera Que apareceu no final do vídeo Até o próximo E falou Dos Tchau 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 Obrigado.